Ou um outro ponto de vista que eu também acho que pode ser é o mercado, né? Porque você sabe que essas músicas hoje são músicas todas fabricadas por mercado pra venda. Você acha que seria pra atingir um pouco mais? Porque o que acontece? De uns... Vamos botar daqui uns 20 anos pra cá, a música gospel, ela teve uma letra que... Ela não ia tão direto com a galera evangélica pra alcançar a galera secular. Então você vê que muitas vezes eles não falam diretamente de Deus. Muitos cantores, né? E aí eu acho que, no meu ponto de vista, o que me parece é que a indústria meio que começou a moldar a música pra que ela atinja outros nichos. Tipo, ah, essa música aqui é evangélica, mas pode tocar na Transamérica. Que é uma rádio que não é evangélica. Então, aí eu realmente preciso colocar a minha opinião. Sim, lógico. Não posso falar pelas outras pessoas. Eu acredito que a música gospel, de 20 anos pra cá, todas as pessoas começaram a fazer, a simplificar, vamos botar assim? A simplificar com a desculpa da estratégia de ganhar pessoas pra Jesus. Sim. Foi o que se começou a dizer. Porque eu venho dessa época de 20 anos atrás, né? Só que, por incrível que pareça, aí agora eu coloco a minha opinião. Por incrível que pareça, das pessoas que querem conhecer Jesus ou que buscam ter uma experiência com Ele, essas pessoas gostam mais das canções que falam de Jesus. Pois é. Por isso que eu decidi, eu decidi sempre, falar de Deus ou de Jesus nas minhas canções. De uma forma clara, né? Pra eu escraxar mesmo pra que eu tô aqui. Sim. Então é uma posição, uma decisão minha, porque eu vejo realmente as pessoas que querem Jesus, ou que querem ter uma mudança de vida, elas não escutam essas canções. Por incrível que pareça, elas não escutam essas canções, sabe? Não, é... Dizendo que essas canções não atingem. Atingem, sim. Sim. Mas as pessoas que realmente, ah, aceitam Jesus como salvador, vou pra igreja, vou buscar a Deus, vou mudar minha vida. Elas escutam as canções que falam, pra você ter uma ideia. Preferem até músicas de harpa cristã, cantor cristão, minário, essas coisas, do que as músicas... As músicas atuais, sim. Inclusive, existem algumas cantoras, alguns cantores estão fazendo isso hoje, eu acho lindo. Pegando as músicas antigas, né? Tradicionais, vamos dizer assim, e colocando numa nova roupagem e isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Exatamente pelo motivo das músicas hoje não terem uma letra legal. Assim, tipo, a letra é rasa. É, porque na verdade, por exemplo, a gente, vamos falar do worship, coitado do worship. Vamos falar do worship. A Susana, Susana que gosta. Apanhando muito, então vamos lá. Então, o worship é a minha interpretação do worship. Manda bala. No céu, né, os anjos, arcanjos, serafins, todo mundo, a galera lá canta santo, 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 sem parar. E eu não sei que alguém deve ter pensado, vou fazer isso também aqui na Terra, pra ver o que que rola. Não é isso, tá, gente? Tomara que não seja. Mas se foi, deu muito certo. Pra mim. Pra nós, na igreja, adorarmos a Deus. Se você ficar falando que Deus é lindo, 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 santo, 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 você tá agradando a Deus, né? Nós temos a eternidade inteira pra falar isso. Mas, é o chamado pra adoração, pra congregação, pra algo interno. Tchau. 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 Obrigado.